Micoses. São infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas, e os cabelos. E na verdade, alguns tipos de fungos vivem naturalmente em nosso corpo, sem causar qualquer tipo de sintoma. Mas, se eles começam a se reproduzir rapidamente, eles podem causar doenças. E os fungos, eles se alimentam da queratina presente em nossa pele, em nossas unhas, e nos nossos cabelos. E quando eles encontram condições favoráveis, como calor, umidade, e baixa imunidade, e até mesmo uso de antibióticos sistêmicos por longo prazo. Eles podem se proliferar bem rápido. E um tipo de micose muito comum e popular encontrada nas pessoas. É a micose, pitirias e versicolor. Também conhecida como pano branco. E esta micose, é caracterizada por pequenas manchas esbranquiçadas que escamam, e que podem estar agrupadas, ou isoladas. E normalmente, elas surgem na parte superior dos braços, do tronco, do pescoço, e do rosto. Já as suas superfícies, tem uma descamação fina, com a tonalidade variando entre a cor branca, castanho, e até mesmo rosada. No entanto, elas raramente coçam. E este tipo de micose, é mais comum em adolescentes e jovens. Sendo também que as pessoas com a pele oleosa, estão mais suscetíveis a apresentar este tipo de micose. E o tratamento deste tipo de micose, pode ser feita com remédios de uso tópico, ou oral. Porém, esta micose pode voltar ao corpo por várias vezes. Mas, quais são as causas das micoses? As micoses, elas são contagiosas, e podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. No entanto, na maioria das vezes, o sistema imunológico consegue combater a proliferação dos fungos, sem causar qualquer sintoma. Porém, o nosso corpo, contém bactérias que são responsáveis por conter a reprodução dos fungos. E estas bactérias, privam os fungos nocivos de espaço e nutrientes. Porém também, os altos níveis de acidez em algumas regiões do corpo, como a vagina, fornecem outra camada de proteção. Mas, nem todos os mecanismos de defesa do nosso organismo, são infalíveis. Por exemplo, os pacientes imunossuprimidos, o sistema imunológico deles, é incapaz de combater as infecções por fungos de forma adequada. E além disso, o uso prolongado de remédios antibióticos, destrói as bactérias úteis, permitindo que os fungos colonizem a pele, e também a mucosa. E mulheres na pós-minopausa, possuem mudanças hormonais que reduzem a acidez da vagina, tornando assim elas mais vulneráveis a infecções dos fungos. E, quais são as situações que podem favorecer as micoses? Algumas situações que podem favorecer as micoses são, soar excessivamente, ou trabalhar em um ambiente quente e úmido. Andar descalço em lugares úmidos, como ginásios, vestiários, e chuveiros. A má circulação sanguínea, e as lesões ou infecções nas unhas. Porém, alguns remédios caseiros, são ótimas opções para as micoses de pele. E a sálvia, e as folhas do aipim, elas possuem propriedades que ajudam a combater as micoses. E também ajudam a cicatrizar a pele. No entanto, a aloe vera, também conhecida como babosa, e também as misturas de ervas. São boas soluções caseiras para combater a micose de pele, de forma natural. E a micose no corpo de uma pessoa. Quanto mais seca a região afetada estiver, mais rápida será a recuperação da pessoa. No entanto, estes remédios caseiros, são uma ótima ajuda. Mas se não houver melhora dos sintomas em cerca de 10 dias, deve-se ir ao médico, para verificar a necessidade de usar medicamentos de farmácia. E já o chá de ervas, que vai ser falado agora, ele possui propriedades antifúngicas, que evitam a proliferação dos fungos. E para fazer este chá, os ingredientes são. Um punhado de alecrim, que podemos dizer uma mão cheia. Um punhado de arruda. Um punhado de eucalipto. Um punhado de folhas de nogueira. Um punhado de alfazema. Um dente de alho. E um litro de água. E para fazer, basta juntar todas as ervas referidas acima, e ferva-las por 5 minutos. Fazendo isto, espere o chá amornar, e coe. Assim que fazer isto, lave demoradamente a zona afetada, ou aplique uma compressa com este chá, nas regiões afetadas. Porém, se for aplicar nas mãos, ou nos pés, recomenda-se mergulhar a área afetada no chá, por 20 minutos. Já o uso do óleo essencial de sálvia, é bom para as micoses de pele. Porque, ele possui propriedades cicatrizantes que ajudam na recuperação da lesão. E para usar este óleo essencial, basta molhar uma gase, ou um pedacinho de algodão, com duas gotas do óleo essencial de sálvia. Fazendo isto, passe em toda a região com as micoses. E a seguir, tampe a região afetada com um pano limpo, e deixe este óleo essencial atuar na pele. E já o chá de aipim. Também é um bom remédio caseiro para as micoses de pele. E para fazer este chá, os ingredientes são, 3 folhas de aipim, e 250 ml de água fervente. E para fazer, basta adicionar as folhas de aipim picadas em uma panela, com água fervente. Fazendo isto, tampe a panela. E deixe o chá repousar por 10 minutos. Depois disso, coe o chá, e mergulhe um pedacinho de algodão nele. E aplique na região afetada, pelo menos 3 vezes ao dia após o banho. Até que a micose desapareça. Porém, após passar o chá no local afetado, é normal que a pele fique um pouco ressecada. Por isso, recomenda-se hidratar ela, com um pouquinho do óleo de amêndoa. No entanto, mesmo depois que as micoses desaparecerem, continue passando o chá no local por mais 2 dias, para garantir o sucesso do tratamento. E atenção! O chá das folhas de aipim, é tóxico, e por isso não pode ser ingerido, sendo somente indicado para uso externo. Já outro remédio caseiro, mais bom para a micose conhecida como pé de atleta, é o display caseiro de babosa e melaleuca. Porque, ele possui propriedade antifúngica, que ajuda a combater os fungos, e a reduzir os sintomas deste tipo de micose. E os ingredientes para este display são 125 ml de suco de babosa. E meia colher do óleo essencial de melaleuca. E para fazer, basta juntar os ingredientes, até obter uma mistura homogênea. E depois é só colocar esta mistura em um frasco vaporizador. E a seguir, agitar a mistura bem antes de usar, e aplicar duas vezes por dia nas lesões, utilizando assim este display por cerca de um mês. Por favor, procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação, é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o seu canal.